Bom dia, boa tarde, boa noite, vou contar uma anedota, uma piada de anedota, cantada é o título, um homem andando na calçada avistou, vindo em sua direção, uma moça, linda e gostosa, 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 e ele teve uma ideia e pôs em prática, moça, por favor, diz o homem, a moça bem educada responde, pois não, o homem disse, pode me informar qual o caminho mais próximo para o seu coração, a moça responde, aí depende, o homem diz, depende do que, a moça, do tamanho do seu pau, porque se ele for pequeno, é o buraco que terá que fazer no meu peito, se for médio, é pela boca, e se for grande, é pelo... o homem triste, depois disse, o homem, como é que é, o homem triste, depois disso, diz, é, então tchau, a moça, ué, vai embora porque não quer me matar, não quer me matar com um furo no peito, o homem ainda triste, responde, é que, eu não como, cã, do primeiro encontro, o tristeza, alguém me ajude! e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL